Alô, alô, bem-vindos a mais um podcast do Isdeus Conversa. Estou com o Vítorio Francisco da Rocha e Silva, conhecido como Tino de Rãs. Tem 49 anos, é calceteiro e foi presidente da Junta de Vergas e de Rãs na sua terra de Natal, no município de Penafiel, entre 1994 e 2002. Eleito pelas listas do Partido Socialista, há 5 anos foi candidato a Belém e este ano, outra vez, tendo conseguido 3,28% dos votos. Em 2019 fundou o seu próprio partido, o Partido RIR. Que significa reagir, incluir, reciclar. Anunciou a candidatura às presidenciais em 2021, para 2021, a 13 de setembro na cidade do Porto, com o objetivo de combater os populismos e desta vez conquistou 2,94% dos votos portugueses. Vamos conhecer, talvez, um dos políticos mais acarinhados pelos portugueses. Olá, Vitorino, tudo bem? Olá, Luís, boa noite. Boa noite. Olha, é um prazer estar consigo. Já há pouco lhe comentei que, pronto, sendo um dos, talvez, um dos políticos, e considerando o político, é óbvio que tem a sua perfeição na vida normal, não é? Também tem este lado político que alguns já conhecem, mas que ainda há muito para descobrir, porque é uma pessoa com bastante coisas para descobrir, não é? Já foi um bocadinho de tudo, já foi cantor, já foi... é calceteiro, já foi cantor, já foi um bocadinho de tudo. E é político. A minha questão aqui até que começava logo para esta parte. Como é que nasceu esta paixão pela política? Eu, quando digo política, não há profissão de político. E há pessoas que andam na política a vida inteira sem nunca ter tido uma profissão. E decidem, e decidem, mesmo sem saber de nada, não se preparam para nada, mas o que é certo é que eu tenho muito orgulho em dizer que sou calceteiro, tenho uma arte, e às vezes, quando digo tenho uma arte, há gente que se vê. Há gente que se vê quando vê um político a trabalhar. Há pessoas que votam e não votam em gente que trabalha. Agora, gosto de fazer um pouco de tudo. A gente sabe que eu nasci na Moix, eu nasci em 1971, e eu nasci mesmo na Moix porque foi o melhor tempo para nascer. Eu não queria ter nascido há cinco séculos atrás, não queria ter nascido há cinco séculos à frente. Eu encontrei o planeta com todas as mordomias, com todas as condições. E concluindo que a minha grande missão é que as gerações que venham a seguir, que nasçam fora da Moix um bocadinho. Porque eu tenho a certeza, cada vez mais, as pessoas que nascem hoje em dia, nascem fora da Moix. Porque nós homens estamos a ser muito maus para a natureza. Somos apenas uma espécie e há vezes comportámos como se fôssemos os donos disto tudo. O homem tem que ter a humildade e lembrar-se que é apenas uma espécie. E tem que saber interagir com as outras espécies. Não só com as outras espécies, também com o planeta. O planeta é a nossa terra, é a terra de todos. Eu defendo um mundo sem muros. Eu quando disse nos debates que gosto de fazer caminhos, não gosto de fazer muros. Mas mesmo não fazendo muros, vendo muros à minha frente, se puder, deitar abaixo. Porque há muitos muros que tapam a visão. E é isso que hoje em dia acontece. Há gente que quer tapar a visão. Porque é para as pessoas não verem à frente. Sem dúvida. Lá está. Já disse que, entre muitas coisas, é que entra na política, não é? Faz um bocadinho de tudo. E aos 21 anos, portanto, esta vertente de política começou aos 21 anos, não é? Quando sonou o presidente das... Forras do MAP. Exatamente. Sendo o presidente mais novo do país, portanto, já era... Só por ser só... Já era um desafio ainda maior. Explique-me... Não foi fácil. Não foi fácil na altura. Certo? Sim, sim, sim. Explique-me... Eu estou a dizer que não foi fácil. Ok. Ok. Não foi fácil porque... Não havia as internets. Não havia outro tipo de partilha de conhecimento. E isto... E Portugal... Eu era novo. Eu era... Sim, 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 sim. Eu era novo. Eu tinha 21 anos. E era muito difícil convencer as pessoas a votarem num jovem com 21 anos. Porque olhavam para mim. É bom rapaz. É novo. Ainda tem as fraldas atrás da aula. Ainda tem as fraldas atrás da aula. Ainda havia sido bonito um calceiro ser presidente de Jonte. Mas eu dizia que a culpa tem eu ter nascido depois dos outros. Eu não posso ser prejudicado por ter nascido depois dos outros. Uma pessoa nasce quando pode. E quando eu pude, nasci. E não foi fácil. Lutar entre milhões e milhões de esperma-autizóides. E o que é certo é que fui um grande campeão. Deixei muitos, muitos para trás. E já que nasci, há que aproveitar ao máximo as oportunidades. E aos 21 anos tive uma oportunidade. Eu sei que não agarro as oportunidades todas. Há milhões e milhões de oportunidades. Mas sei que também tive que agarrar algumas de vez em quando. E essa alguma que apareceu à frente que era pôr rãs no mapa. Eu tinha um irmão que era político, que estava muito na terra. Que era Oneca. E ficava muito triste quando olhava para o mapa Portugal. E via Lisboa, Coimbra, Braga, Barcelos, Penafiel, Tavira. No mapa. E rãs não estava. E rãs não estava porquê? Se há espaço no mapa para pôr todas as terras. Na altura concluí contra os homens de poder. Fazer com que eles mudassem de ideias. Em que eu não podia ser prejudicado por ser novo. Eu te dava um exemplo. Vocês quando vão ao stand. Preferem comprar um carro. Um carro. Em segunda mão. Um carro usado. Ou um carro novo. Vocês querem ter um presente usado ou um presente novo. E o que é certo é que as pessoas que não. E pronto. E ganhei as eleições. Fui presidente dos mandatos. Oito anos e um dia. Porque um dia é muito importante. Um dia é muito importante à frente de uma junta. Eu acho que todos os políticos fossem presidentes juntas. Um dia. Certeza que eram os melhores políticos. Há muitos deputados da Senhora da República. Ministros nos governos. Se com eles não ganhavam ajunto. Há pessoas que chegam a ministros com vizinho e não sabem onde eles moram. Vizinhos. Há deputados que as pessoas só sabem que eles são eleitos deputados. Os vizinhos. Quando os veem na televisão. Eu tenho a certeza que há muitos deputados que moram em prédios. E não conhecem os habitantes do seu prédio. Aparecem quem faz as listas. E tenho a certeza que muitos. Não aparecem as leis de condomínio. Ou se há muita gente que se abstém nas eleições. Eu acho que onde há maior abstenção é nos prédios. Nas leis de condomínio. E aí que as pessoas não aparecem. Ou aparecem ao canal. Quando há uma tragédia. Certo. Sim. Eu estou a entender o ponto de vista. Até porque. No fundo. O Tato já tenta dizer. E é o que tem dito. Aliás. Está na linha daquilo que tem dito. Quando sempre que se candidata. É que há uma. Acha que há uma desliga. Como é de explicar. Não quero ser muito forte. Há um desligar. Entre a parte. Do momento do voto. E que efetivamente. Um político faz no terreno. Ou seja. Nós somos chamados. Quatro em quatro anos. Seja para que eleições. Neste caso as presidenciais. Há cinco em cinco anos. Para votar. Sabemos que o voto é uma arma. Como se costuma dizer. Em democracia. O voto é uma arma. Porque nós temos. Se um voto faz a diferença. Milhares fazem ainda mais. Considera. Existe essa mágoa. De existir uma espécie de um Portugal distante. Entre regiões e Lisboa. Ou seja. Há muito deputado que é escolhido. Promete. Eu sei que em termos de deputados. Há funções. Aquela função de deputado é muito limitadora. Mas. Será que às vezes eles estão ali. Em Assembleia República. A comentar. A realidade do país. E a votar em razão disso. Não. Não. Eu. 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 100%. Eu digo. 100% dos deputados. Estão se marimbando para o país. Eu digo 100%. Eles estão ali para servir o seu partido. Não é? E. 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 Nem do país. Não. Não. Deixe-te a dizer. Sim. Porque eles se forem. Defenderem aquilo que pensam. Que o povo quer. De certeza que muitos deles não são eleitos na próxima legislatura. E estão ali na carreira. Também. No fundo. No fundo. A tentar ir o mais longe possível. A poder estar. Dois mandatos. Quatro mandatos. Cinco mandatos. Dos portugueses. Porque eu acho que quando as pessoas são eleitas. E foi assim por presente junta. E a primeira vez que subi à baranda. Eu disse. A partir de agora não há o Partido Socialista. Não há. Há a gente todo. Eu não sou. O meu partido. Estou ao lado da minha terra. E da nossa gente. E eu acho que quando as pessoas. Se as eleições acabam na contagem dos votos. E devem estar ali para defender os portugueses. As portugueses. E também o nosso país. Quer dizer. Defender o nosso país. E é isso que eles não fazem. Tenho. Toda a gente sabe. Eu digo. 100% dos deputados. Não estão ali a defender. Nem os portugueses. Nem o país. A defender o partido. Porque se forem contrariamente ao partido. É para a sua legislatura. E eles não vão nas listas. Não vão nas listas. E os partidos. Estão ali. Os lobbies. Os vírus. Os fluências. Toda a gente sabe. E os partidos. Por isso. Toda a gente sabe. Certo. Eu também não queria entrar num. Eu acho que está. Na minha opinião. Eu posso dizer aqui à vontade. A minha ideologia. Se eu tiver uma ideologia. Uma ideologia política. Eu considero. Acho que considero-me um liberal. Portanto. Eu considero que. Até as próprias. Quem assume. Determados casos políticos. Elas próprias. Assume que têm limitações. Eu também tenho limitações. Todos os termos limitações. Ou porque podíamos fazer mais. Eu digo isso. Ou porque não podemos fazer. Até porque eu não quero entrar numa posição também. Eu sei que. Não queremos entrar aqui numa posição extremista. Sabemos que os partidos são essenciais para manter. Não, não, não. Olha. Não, não. E eu não tenho isso aí. A gente sabe o que está acontecendo com o Rui Moreira e com os independentes. Em que os partidos criaram uma lei que é para dificultar a vida aos independentes. Porque eles não querem concorrer. Isso é um ponto que eu queria tocar mais à frente. Eu tenho um partido político que é o RIR. Eu sou o militante do RIR. Sou o presidente do RIR. E o RIR, eu também não gosto de extremos. É um partido central. Central. Eu gosto de ouvir português a futebol. Claro que eu gosto de ir para a bancada central. E gosto de estar no lado em que estou a apoiar a nossa seleção. E a bancada central tem gente. À direita e à esquerda. E esquerda e direita foi uma coisa que é o dividido para reinar. Foi criada em impérios. Aqui há séculos, há séculos. Grandes impérios que tombaram, caíram. Eu já vi muita gente de direita, de estátuas. Muita gente de esquerda que tiveram estátuas. E viam estátuas que caíram. Porque o povo nem é direita nem de esquerda. O povo... Nós vemos Portugal que tem nove séculos de história. Em que tivemos a monarquia e a república. Ok? Uma mudança de regime, mas as pessoas são sempre as mesmas. Porque as pessoas dão conta para os políticos. Não conta para os políticos. Porque eu quero perguntar. Já tivemos regimes. Portanto, tivemos governos de direita e de esquerda. Assinado 25 de abril. E a questão que eu ponho é esta. O povo, neste momento e tal, foi direita ou esquerda? Eu gostaria que todos os políticos, todos os cientistas da ciência política, me dissessem se o povo é de direita ou se é de esquerda. E o povo somos todos. Certo, certo. Eu não queria manipulizar aqui um bocadinho sobre a forma como a nossa política está a ser regida, não é? Porque podíamos ter aqui um pano para mangas. Eu queria me focar aqui. Eu tenho aqui um guiãozinho, como tu disse. Ok. Porque nós vamos bater, nós estamos a bater em vários pontos que eu já tenho aqui delineado. Eu também não quero perder isso. A intenção não é essa. Não é censurar. É só simplesmente para também não perdermos aqui a linha de raciocínio da nossa conversa. Porque voltando um bocadinho ao início, à nossa pergunta inicial, tu foste incentivado pelo teu irmão, que infelizmente, esse irmão infelizmente faleceu e foi o teu motor, o teu fósforo, patear esse incêndio, podemos dizer assim, para patear essa vontade. Não, não, eu de início, eu de início, eu de início, eu de início estava, de início eu de início a acreditar, mas depois quando ele morreu e morreu de acidente, que eu fui ter que ir ao morro e eu percebi que ele não estava a dizer aquilo só por dizer. E acreditei, acreditei. E fui à luta, porque no fundo, porque o Neca tinha ideias, ideias diferentes. O Neca via à frente e normalmente é muito difícil as pessoas darem valor a quem vê à frente. São boas, são boas, mas não são nossas, não é? É o que muita gente às vezes pensa das ideias dos outros. Porque em vez de que as ideias dos outros forem boas, também são nossas, também tiramos proveito delas. Quantas ideias boas às vezes não foram levadas a sério por medo, por medo, por medo. Porque nós não podemos ficar indiferentes à diferença. E o Neca nunca ficou indiferente à diferença. Achas que ele, embora tu fosse jovem, ele achava que podias, à tua maneira, fazer a diferença enquanto jovem? Porque, no fundo, isto bate um bocadinho na pergunta que eu tenho para ti. Acreditas que há uma espécie de medo dos jovens assumirem um bocadinho determinados? Eu digo jovens, é que mesmo jovens, no teu caso era 21 anos, jovens serem empurrados para a política. Ou seja, a sensação que ficámos é que, para fazer uma carreira política, estamos de ser 50 anos, pessoas experientes, com um grande currículo. Não, 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 isto é que, no meu tempo, quem é que fazia carreira política? E vou dizer isto outra vez. Em 1995, só para tu perceberes, só filhos de Presidente de Cámaras, no PS, havia 5 ou 6 candidatos jovens que eram filhos de Presidente de Cámaras. Pois que eram filhos de deputados. Que eram, ou seja, mulheres de deputados. Mulheres de deputados. Porque ser deputada é um cargo muito apreciável e quem escolhe as pessoas, claro que olha logo para o lado e mete, está-se marimando, são os melhores. Os jovens na política, se vissem, na altura, isto em 95, em 99, na 99, ou seja, havia para aí 7 deputados que eram filhos de Presidente de Cámaras. Os jovens eram filhos de Presidente de Cámaras. Só não partiam no PS. Está-me, meu Deus, incrível, está-se a dizer, porque novamente, ou seja, havia casos que eram irmãos deputados, irmãos. Portanto, porque novamente, e muitos vão, porque são filhos, filhos de falar no tal, filhos de falar no tal, filhos de falar no tal. Há muita gente que foi Presidente de Cámaras porque eram filhos de... Porque quando é para escolher, são eles que dominam. E isto não pode acontecer porque há uma coisa que é o valor. Eu não estou a dizer que ninguém pode ser prejudicado. Agora, é com a essência a mais. Em 20 jovens, 7 jovens ou 8 serem filhos deputados. E há milhões de jovens. Achas que eu vou depois ali do 25 de Abril, ou seja, expulsámos um regime, mas depois um novo regime, a democracia, foi assaltada por uma certa casta política que estava escondida por causa do regime, da opressão, etc. Mas que estava ali em sentinela, sempre que fosse necessário mudar o regime, já estava pronta para ocupar esses cargos. Muitas famílias, por exemplo. A seguir ao 25 de Abril, apareciam-me deputados a dizer que fizeram o 25 de Abril, mudaram de um sítio para outro muita gente. Andaram ao Sabó das Marés. Há muita gente que de Abril não tinha nada, ok? De Abril não tinha nada e que apareceram ali de mansinho, de pezinhos de laje. E muita gente que está no... Tenho a certeza à absoluta que... É a gente que veio ali no ano de 74, isto não tenho dúvida nenhuma. Até porque depois estiveste oito anos no cargo, não foi? Oito anos à frente da Presidente, do Presidente da Junta. O que é que achas que faltou... Ok, oito anos ainda já é um tempinho bastante bom. O que é que achas que faltou para cumprir alguma obra, alguma inauguração, alguma coisa? O que achas que ficou por cumprir em range? Achas que foi... Não, eu saí... Eu saí da mesma forma que entrei. Entrei apaixonado, saí apaixonado. E saí porque percebi que era mais importante para range, estando fora, do que sendo Presidente da Junta. Porque eu não saí porque perdi. Eu saí que não tendo a... Porque percebi que era muito mais fácil trazer coisas para range, não do Presidente da Junta. Porque às vezes, dificilmente, o Presidente da Junta, os políticos superiores olham com desconfiança. Presidente da Câmara, olhaste... E aí que saí. E aí que saí havia gente em range mais capaz do que eu. Eu fui Presidente Junta há oito anos, mas não sou o melhor. E tenho a certeza que há gente em range que faz o melhor trabalho do que eu. Agora, saí contente porque range... É uma terra... Eu tenho correio... Trem de Dragonfort. Terra que não para no tempo, nem o tempo para em range. Pronto, range é uma terra... É uma terra viva. Eu vejo muitas terras paradas no tempo. Eu ando por esses países fora e fico muito triste, porque as terras não podem parar. E no fundo, o fundo, o que eu consegui foi incutir nos ganhenses o amor a range. As pessoas de range, nenhuma delas tem vergonha de dizer que é de range, que é da terra do Tino. Mas é verdade que há muita gente que são das freguesias e nunca dizem o nome da sua terra. Dizem o nome do concelho, o nome do distrito. Têm vergonha de serem de uma terra pequena. E o povo de range, mesmo sabendo que range é uma terra pequena, para eles range é uma terra muito, muito, muito grande. Porque está à frente de todas as outras terras. E o povo de regolhência é de range. Dizem mesmo, mostrava uma quantidade, não aparece. Toda a gente perguntava de range, porque toda a gente conhece range hoje em dia. É importante. Isto não dei dúvidas. Mas já está... Dizem que é a terra do Tino e o Tino são só de range. Mas não achas que, por exemplo, uma freguesia do tamanho de range e da expressão de range, não é? Não fica muita coisa por cumprir, ou seja, houve... Isto depois do... Com a mudança de regime, houve muitas terras. Houve necessidade da construção de muitas obras, de repor alguma descentralização. Ou seja, fazer obras, nomeadamente estradas, ruas, saneamento básico, que era uma coisa que faltava. Achas que não ficou assim alguma coisa? E termo, não é? Um presidente que faça tudo, que não haja mais nada, não é febre a eleições, então. Parece que é só manutenção. Sim, 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 sim. Não, mas as terras estão em evolução. Os tempos são outros. Claro que há 20 anos não havia 5G, ok? Não havia... Não havia... Não havia internet. Sabe o que eu estou dizendo? Mas a todas as casas de range vai uma ambulância. A todas as casas de range vai uma ambulância. Quantas pessoas morrem... Vai lá chegar com a máquina para ir lá para o hospital. Certo, certo. Quantas pessoas morrem, está a ver, a quilómetros e quilómetros de hospitais. E range, por acaso, além de ser uma aldeia, eu quando digo que sou um urbano, range tem um bocadinho de rural e outra parte urbana. Nós estamos a dois minutos de um aeroporto. Nós estamos a dois minutos de um hospital central. Nós temos, talvez, quatro portagens de autoestrada no raio de 5 quilómetros. Temos cinco estações de caminho de ferro num raio de 6 quilómetros. Estamos lá em estações. Nós temos um porto, onde pode atracar, aqui bem pertinho, um porto de rio, a nível dos barcos. Ou seja, range, porque range real está bem situada. Agora, há muitas terras deste país que não têm criança. Uma terra que não tem escola, que não tem criança, não tem futuro. Um dia vai morrer. Claro que a terra vai ficar lá fisicamente. Mas não vai ter pessoas, não vai ter vida. Range tem cerca de 200 e tal crianças, até a escola primária. Uma aldeia que tem creches infantários. Range tem 13 anos, tem o creche. Uma aldeia que tem oito ou nove salas de aula. Está vendo? Ok, entendo. Eu acho que Range é uma tabela que... É que lá está. É que lá está. Eu só estou a perguntar isto. Porque às vezes existe esse sentimento de um autarca cumprir a sua função, sentir que cumpriu a sua função, mas para sentir sempre aquela emoção de... Ah pá, podia ter feito mais isto, mas não deu. Pronto. E nós... Nós entendemos respeitamente. Nós entendemos respeitamente. Alis, posso? Alis, posso? Isso é assim. Alis, posso? É que em range, pelo menos, há uma coisa que o povo de range não é elefante. Ou muitos autarcas. Mas mal feita, grande demais. Ok? E agora, estava-se a dizer, elefantes brancos. Enquanto em range, fizeram-se muitas pequenas obras. Eu acho que a grande obra, no fundo, é a pequena obra. A pequena obra é a mais importante que aquela que está próxima das populações. Claro que eu não sou daqueles políticos que fazem os megalómaros. Ou se eu conto àqueles políticos que põem a primeira pedra para uma universidade, ok? Ou para o hospital, ou põem a biblioteca, ou põem a piscina. E depois perdem o mandato e vem outro político. E tira a pedra daquela e põe a primeira pedra noutro sítio. E andam as pedras levadas de pontapés políticos, só porque mudam de governo e a obra nunca é feita. Só conto àqueles políticos que perdem o tempo todo a fazer projetos para rasgar. Há dia soube que o projeto de Lisboa, do Ouro, há 52 anos que andam com projetos. Projetos e primeiras pedras para aqui, primeiras pedras para lá. E vai, está a ver, chegou a altura dos políticos terem cuidadinho e não andarem a pontapiar as primeiras pedras de obras. Estão para o que eu estou a dizer? Porque eu não gosto de rasgar projetos. E por dinheiro que se gasta em projetos. Porque há milhões e milhões e milhões que se gastam em projetos. Eu tenho a certeza que nesses 45 anos, ou 46, ou 47, desde 1974, que se gastaram em projetos, projetos que não foram feitos. Quantos projetos? Eu gostava que até a imprensa fizesse um trabalho jornalístico. Daqueles projetos, daqueles milhões e milhões que se gastaram em projetos que não foram executados. E se elas andaram a levar a pontapés de políticos, porque o mandato vem outro e não gosta daquela pedra daquele sítio, e lançar a pedra para outro sítio, e, por exemplo, é o atirar areia aos olhos das populações. Das populações. Depois há, e eu já me perdi aqui um bocadinho no guião, mas não faz mal, esteve, portanto, depois há aquela célebre, durante isto foi durante o seu mandato, porque ainda era Presidente da Junta, ainda há aquela célebre Congresso do Partido Socialista, em 1999, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Dos Recreios. E, na altura, era militante do PS, Presidente da Junta, e colocou, foi a partir daí que colocou Raj na boca das pessoas, o nome de Raj na boca das pessoas. Qual foi a sensação, qual foi a sensação, sentiu alguma maneira, à sua maneira, claro, de dar um murro na mesa e mostrar que todo o território tem a sua, ok, tem a sua importância no contexto nacional? Ou seja, desde o mundo rural até o mundo mais urbano ou semi-urbano, ilhas, etc. Acha que há algo, sentiu aí, foi uma espécie de dar um murro a uma espécie de poder, a um poder dentro de um partido, etc., para chamar a atenção que há problemas crónicos, e ele não é só nas cidades, só nas zonas urbanas, mas também nos pequenos meios, nas aldeias, nas freguesias, etc. Eu, aquilo, foi a prova, qualquer pessoa vindo de uma aldeia, de uma aldeia que ninguém conhecia, poder chegar ao Coliseu dos Recreios, recriar um bocadinho, nosso, recriar um bocadinho. Claro que eu, quando fui ao Coliseu dos Recreios, eu sabia que não ia falar para o chefe, não ia falar para o Guterres, não ia falar para dentro do partido. Normalmente quem fala para o chefe morre ali dentro do partido, dentro daquelas quatro paredes do Coliseu, ok? Eu percebi que muito mais dentro do Coliseu havia 10 milhões, 10 milhões de portugueses, e foram portugueses espalhados pelo mundo, porque a partir do momento em que estava ali a comunicação social, e sabia que se fosse diferente, um discurso genuíno, autêntico, a comunicação social não ia estar distraída. Mas também saía, sabia que poderia, para ser, naquele dia ia morrer na segunda-feira da frente. Podia morrer, como muitos desaparecem, não é? Em que tem o seu momento de glória, falam os seus 15 minutos, e depois... Só que eu estava ensinando, não foi criado só para ter 15 minutos de glória. O retino é uma pessoa feliz, não faz esforço para ser feliz. Eu quase digo que sou um homem apaixonado, e levei paixão para aquele momento. Mas aquele foi apenas um dos momentos da minha vida, ou muitos mais momentos, e momentos até muito mais importantes, só que a comunicação social não estava ali. A partir do momento em que eu consegui, por aquela toda a gente de início, a rir, porque estava olhando o crom, olhando o paraol, olhando o... E depois daqueles três minutos mudarem, alguns deles coraram. E aquela gente que estava a rir, estava a fazer chacota de um homem genuíno, de um presidente junto, que tinha sido eleito pelo povo. E depois bater em palmas, também senti que houve ali muita hipocrisia. E senti que nunca seria de ser igual. Sabia que estava próximo de ser cachimbado. Porque eu conquistei o poder e a simpatia dos portugueses. E o grande problema é quem é que está por trás daquele jovem. Porque se eu fosse seguidor de alguém, se eu fosse um guterreste, se fosse um sapaísta, se fosse um soareste, certeza absoluta que estava protegido. A partir do momento, tudo mudou... Tentaram me abafar, e antes que eu tentei abafar, da mesma forma que eu entrei, voltou ao Estado e nunca mais lá apareci. Eu não fui escorraçado pelo Partido Socialista, só que naqueles três minutos eu vi muita hipocrisia. E há uma coisa que eu não gosto é de hipocrisia. Eu acho que os políticos não podem ser hipócritas. E se as pessoas analisarem mesmo ali à lupa, aqueles três minutos das pessoas que estavam atrás de mim, não é que estava à minha frente. À minha frente estavam 10 milhões. É fácil perceber, pronto, que ficaram incomodados. E era-se perceber que eu tinha os dias contados, porque eu era muito perigoso. Porque eu era percebido. Nenhum político que fale simples, que fale, talvez, sem filtros, as pessoas dos partidos não gostam. E antes que eles me tentassem queixar, é a forma que eu entrei, sei e não estou entendendo. Mas não achas que essa hipocrisia, entre aspas, não é transversal? Ah, foram três minutos. Eu não quero entrar na tarde, tipo, isto é, eles são todos assim, etc. Não é bem assim? Não, o que eu estou a dizer... Certo, certo, sim. O que eu estou a dizer, eu nunca tomei um café com o Guterres. Ele era primeiro-ministro, eu era, não sei, ok, era presidente do Júlio, ele era primeiro-ministro. E tu eras um simples militante, não é? E tu eras um simples militante, não é? Um militante base. Eu fosse o Guterres. Mas eu se fosse o primeiro-ministro, eu ia perguntar quem és tu. claro que ele precisa quem és tu nunca, mas diz bem cada um fez o seu caminho, ele foi para o lado eu outro mas normalmente os partidos são muito fechados muito, muito, muito fechados e não gostam de pessoas livres não gostam de pessoas livres gostam de cordeiros e isso eu nunca fiz porque eu estou na política de paixão por amor eu sou cada vez a presidente da república ninguém me obriga eu criei um partido que ninguém me obriga é um direito que eu tenho o exército e trata as pessoas todas de igual superior nem inferior e estão um patamar acima e não podem pensar isso porque o chão é o mesmo e temos que estar todos à mesma cota eu quando digo que nas eleições eles aparecem e vêm dar beijinhos ao povo e abraçam não sei o que apanham cabiscata e quatro anos não aparecem ao povo porque não aparecem estão-se completamente há muita gente que são eleitos que não sabem não conhecem as terras não conhecem o distrito há muita gente que são eleitos que nunca foram ao distrito foram eleitos há muita gente que foram à república que não sabem o nome das terras os conselhos do distrito foram eleitos se fizessem tenho a certeza disso e foi embora ok ok sabemos que houve ali muita gente que ficou vermelha porque se notou em erro na altura daqueles três minutos ok riram-se riram-se chacota e depois ali bate a pau muito hipócrita eu vi eu vi daqueles três minutos mas 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 não recebeu apoio de outros autarcas que se viram naquele discurso naqueles pequenos minutos ali parante do Partido Socialista ou seja dentro do Partido Socialista também não houve autarcas que no fim daquela intervenção ou no fim do do Congresso uma forma se calhar até envergonhada e uma forma meio meio escondida tipo olha ó Vitorindo realmente tu tens razão opá isto acontece na minha terra estes gais vêm aqui discursar coisas bonitas mas depois a realidade é outra eu quando falei na terra na arte e na família é um discurso é o próximo e o simples e quando aparece alguém que fala na terra não tenho para dizer de onde é o que faz e quem é claro que eles não gostam porque eles gostam de dar a e-mail que os políticos são pessoas pronto ali muitas cinzentas muito fechadas que ninguém lhes pode tocar que ninguém lhes pode tocar e não os políticos têm que ser pessoas normais pessoas normais há deputados que são eleitos e que estão há oito anos e que nunca falaram há deputados que em oito anos nunca abriram o BIC sim sim há essa por acaso eu fui entrevistei o fundador do projeto dos 230 que também você deu uma entrevista que é o projeto dos 230 o Francisco Aruz o Francisco já tem e de facto é grande é mesmo é cinco estrelas é uma pessoa cinco estrelas é uma pessoa muito dinâmica muito ativa olha o Francisco tinha lugar no parlamento o Francisco tinha lugar no parlamento tinha lugar no parlamento de caretas era um grande deputado eu gostava que um dia o Francisco e basta ele crer porque tenho a certeza que soubesse o Francisco eu sei que o que eu quero dizer é que já acho que o valor sim sim o que eu quero dizer é que eu tive essa entrevista com ele e perguntei-lhe olha mas não achas não consideras que por exemplo ele está numa posição neutral ele não quer que não há posições de nada mas não considera eu pergunto-lhe não consideras que há deputados que devido à sua localização portanto imaginamos um deputado de Vargança da Guarda Castelo Branco etc são zonas muito remotas sem expressão mas já há deputados daquelas zonas e eu pergunto-lhe olha mas a ideia não achas que na generalidade não há espaço para todos falarem quer dizer se Vargança precisar de um hospital o deputado desgraçadinho que está lá a representar o PS o PSD o CDS quem for não vai ter minutos nem para se calhar para dizer o que precisa e ele disse opa este projeto aqui no fundo é também para esses deputados é para esses deputados que infelizmente não têm 10 minutos 15 minutos para falar no parlamento mas querem se mostrar e que estão ali a trabalhar e etc e eu realmente faz sentido quer dizer porque de outra forma de outra forma nós não sabíamos quase se calhar a grande maioria dos deputados mas até só o Francisco podia ser perfeitamente Francisco podia ser perfeitamente um conselheiro de Estado Francisco podia porque não o partidário ele é neutro e também os neutros quando é que saiam políticos ele é neutro porque está numa posição de entrevistar todas todos os deputados e como vem ter uma posição não minimamente claro terá a sua ideologia claro terá a sua visão para o país etc mas eu considero nele que ele também fez-me entrevistar nessa posição só isso eu não tenho dúvidas nenhumas que daqui a uns tempos o Francisco vai ter mais share que o canal do parlamento eu não tenho dúvidas nenhumas que o Francisco está a ver o 230 vai ter mais share que o canal do parlamento aí o canal do parlamento está sempre ligado ali é o canal que tem menos share eu não conheço nenhum canal que tenha tão pouco share como o canal do parlamento não conheço e há muitos e muitos só para terminar este ponto até porque já te falarei se eu também lhe perguntei se ele não estava a fazer uma concorrência ao canal Assembleia da República foi uma grave surpresa eu gostei muito de ser o Francisco o Francisco é a gente eu ficava muito contente ficava mesmo muito contente mas mesmo muito contente que um Francisco deste país um Francisco uma Francisco jovens que os jovens interessam-se para a política os jovens gostam de política defendem as causas mais importantes defendem o planeta como ninguém só que os políticos olham e tiram as respostas aos jovens porque têm medo dos jovens porque os jovens têm lugar ou seja eu bati-me mesmo com o nosso presidente para que houvesse um jovem no Conselho de Estado e porquê é a maior asneira porque um jovem eu não tenho nada de conta quem tem 97 anos quem tem 95 quem tem 93 claro que podia haver um ou dois com essa idade lá mas agora não haver jovens ou seja o que vai ser mais jovem de 55 anos que é o presidente do governo regional dos Açores 55 anos não há jovens com 30 anos com 28 anos com 52 anos que não possam ajudar o Marcel naquelas causas sobre a juventude há mais que sabe o Maruço estão acomodados muitos deles estão ultrapassados há muitos políticos ultrapassados e que não percebem nada do futuro não percebem nada nada nem se preocupam com o futuro e jovens para dizer porque é a geração mais preparada a geração mais preparada é que mais sabe são os jovens sem dúvida até porque isso foi uma batalha eu ainda quero seguir aqui o meu guião e até porque mais tarde vamos falar das presenciais até porque isso foi uma batalha eleitoral foi uma mensagem que tu passaste nos debates que é a importância a posição dos jovens perante a sociedade ou onde aqueles devem estar e por acaso isso foi uma batalha pessoal toda durante a campanha aliás essa ideia passou várias vezes nos vários debates mas já vamos falar disso ok também já vamos alocar a nossa conversa a isso eu quero continuar aqui também o guião para também não perder-nos depois portanto houve ali durante 99 e até pelo menos até 2016 houve aqui um tempo em que tu foste participar em vários eventos em vários programas televisivos etc nunca vem não vou explorar muito esta parte pessoalmente não mas eu já visto assim há uma coisa que eu tenho muito orgulho se alguém ouça eu não escondo eu não escondo as minhas pegadas ok e há partes que foram muito importantes porque comuniquei para milhões e milhões de pessoas comuniquei para milhões e milhões de pessoas e tenho muito mas mesmo muito orgulho sabe o que é psicologia naquele tipo que as pessoas pensam que aquilo há muitos políticos que se fossem para lá eram melhores políticos aprendiam muito mas mesmo muito até porque há um pormenor eu não queria tocar neste ponto mas já que falou e insistiu eu não estou a dizer que não seja importante esse espaço simplesmente como o nosso tempo também é limitado também não queremos estar aqui a noite toda e tínhamos muito muito ponto de falar e acredito que você tem muita coisa para dizer há um pormenor que eu acho interessante e que pouca gente fala que foi a participação no último a sair do Bruno Nogueira foi o melhor programa o melhor programa de televisão o melhor programa de televisão de todos os tempos de todos os tempos e você é convidado a discursar a ensinar aos concorrentes portanto os concorrentes eram o falecido infelizmente Roberto Leal era a Roberto Nogueira e era a Luciana Abreu e portanto o Iona Luciana Abreu entre outros entre outros exatamente portanto você foi lá com a missão de explicar como persuadir o público a votar para vencer o programa foi um momento que pouca gente fala mas eu tenho que nem aquilo eles tinham guiado hoje posso dizer tinham guiado sim 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 os convidados não eram e eu falei para eles mas não estava para eles também estava a falar para quem um dia fosse ver o último a sair porque a mim também não me preocupava falar para eles para aquele sofá eu queria era falar para o Cher falar para as pessoas que iam ver aquele grande programa e que por aí foi o melhor programa e tenho amigo Nogueira é amigo o Iona é amigo o Luciano é amigo está a ver e há uma só foi uma honra até assim quando não gostavam vêm de pisar aquele palco e se uma pessoa puder aproveitar um palco para fazer uma mensagem e tenho a certeza que foi uma mensagem que motivação porque há muita gente triste há muita gente mesmo muito triste que têm depressões 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 eu em 49 anos só conheço as elevações as elevações e porquê? porque sempre estive ocupado um homem ocupado é uma pessoa feliz não há casos depressões uma pessoa ocupada a fazer o que gosta agora há muita gente que têm depressões e quer dizer que ao mal estão deslocados não fazem aquilo que gostam quantas pessoas na sociedade não estão integradas nesta sociedade quantas pessoas são médicos e não gostavam de ser médicos quantas pessoas gostavam de ser professores e estão noutra área e agora no senso uma das perguntas que eu gostava de colocar no senso era perguntar no senso agora em abril 2021 era uma pergunta a todos os portugueses se são felizes e se não forem felizes porquê? e depois outra pergunta o que é que falta para tu ser feliz? e tenho a certeza que nestas três perguntas muita coisa as pessoas iam dizer muita coisa muita coisa nós às vezes não temos coragem para perguntar ao nosso vizinho ao nosso colega à nossa família esta simples pergunta és feliz? só ou não é? mas se não disserem porquê que não és feliz? e o que é que é preciso para tu seres feliz? todas as pessoas têm o direito de serem felizes esta sociedade tem a obrigação de estar organizada para que toda a realidade seja feliz e há muita gente que é triste porque nós estamos distraídos andam-te porque não somos às vezes não vemos quem está ali mesmo ao nosso lado às vezes olhamos para onde todos olham e quem olha para onde todos olha não vê nada e o importante é nunca descurarmos o pormenor a pequena coisa e às vezes a pequena coisa é mais importante porque o pormenor é que faz a diferença sem dúvida em 2016 candidataste pela primeira vez ou candidatou-se pela primeira vez à presidência da república arrecadou 152 mil votos portanto é uma coisa inédita para quem é um cidadão embora se fosse um cidadão conhecido por outros contextos podemos dizer assim conseguiu 3,28% com uma diferença de 30 mil votos em relação ao candidato do Partido Comunista o Edgar Silva qual foi o motivo qual foi o motivo a intenção desta primeira vez e desta candidatura à presidência da república qual foi o motivo o motivo que concorri nesta amanhã agora eu não posso esquecer 10% do segundo lugar que foi a Ana Gomes eu tive a Ana Gomes teve 12,96 e eu tive 2,96 não é 2,94 entretanto vieram os votos do estrangeiro do mundo o voto estrangeiro e eu subi foi 2,96 e agora na tomada de posse em que nos deram mesmo resultados finais em atos de resultados de apuramento dos resultados e eu fiquei a 10% certinhos de segundo lugar claro que fiquei a 50 e tal do Marcelo Rebelo de Souza mas o Marcelo daqui por 5 anos não vai ser se não alterarem a lei porque eu não ficava nada admirado daqui por um ano ou dois criasse uma onda opa e vê-se só 2 mandatos o Marcelo gosta muito de ser presidente ao público e ele daqui 4 ou 5 anos vai ser fresco e não me admira nada ou se cria muito triste mas o que eu quero dizer é que eu fiquei a 10% do segundo lugar em 2026 eu parto a 10% da Ana Gomes eu acho que é possível recuperar e depois eu não posso esquecer que há muita gente que botou o Marcelo que também gosta de Tino e se botasse no Tino e no meu voto era nulo o voto era nulo há muita gente que não botou que daqui por 5 anos pode botar no Tino talvez sei que perdi muitos votos para a Ana Gomes porque havia gente que não queria que o Ventura ficasse em segundo e eu fui penalizado além de 6 milhões e tal de portugueses que não botaram muitos deles porque estão usangados com a política outros por causa do Covid não quiseram correr riscos 6 milhões de portugueses não foram botar em Janeiro porque em Janeiro faz frio de rechar morriam 300 pessoas naqueles dias eu não posso esquecer que vou fazer parte da história em que se marcaram umas eleições e eu fui contra 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 e na altura ninguém me levou a sério porque vão morrer 200 300 pessoas eu disse isso em setembro e isso ninguém tira da história o Covid vai à vida vai de vela e daqui por 6 5 anos certeza há obstante que muitos daqueles 6 milhões por causa do Covid não foram botar ok que vão botar e daqui para responder eu há 5 anos que ainda tem porque eu acho que deixo requisitos para um dia ser Presidente da República eu sei que é uma maratona não é? eu sei que não ganhava logo ali aquilo foi o início do caminho mas o Marcelo para sempre tem água no caminho ali a penar devagarinho a perder muitas vezes só que ele não desistiu e quem é que consegue correr a meta? quem é que aqueles que não desistem? porque há muita gente na corrida numa parte da corrida até correm muito só que depois metem a língua de fora e depois muitos deles até desistem e eu não sou desistir eu há 5 anos estava preparado agora estava preparado e se o Marcelo se o Soares se o Jorge Sampaio se o Ramalhiano foram o que é que se foram Presidente da República e são portugueses como eu quando vivemos do mesmo país ou se eu também posso ser ou se eu acredito que um dia posso ser Presidente da República basta o povo querer basta o povo querer nestas eleições 7 é que podiam ser Presidente da República em 10 milhões de portugueses 7 é que outras coisas que também me incomodam eu fico triste porque é que um jovem não pode ser Presidente da República porque é que uma pessoa com 500 anos pode ser candidato não é? não há limite para cima não há tete até pode-se estar só não é? 35 anos para baixo não deixam os jovens se ser candidato porquê? se os jovens com 18 anos podem votar e o voto deles conta não é anulado se um jovem de 22 anos pode votar e o voto não é anulado pode eleger porquê ter medo? porquê? porque não tirar aquela barreira 35 para baixo a partir do momento e assim também defendo que os jovens a partir dos 16 anos possam votar eu acredito que os jovens possam votar porque também temos que lhes incutir no fundo ali responsabilidade e eu acho que há muitos jovens com 16 anos que já são responsáveis se podem ir presos se podem ser condenados porque também não podem votar podem ir para a cadeia podem ser presos e não podem votar porquê? mas por exemplo não acha que por exemplo o cargo não quero ser mauzinho mas não acha que por exemplo o cargo de Presidente da República é um cargo muito mais fácil em termos mediáticos até em termos mediáticos já não fala em termos de funções executivas em relação por exemplo ao cargo de Primeiro-Ministro o Primeiro-Ministro tem poder executivo e portanto tem que formar um governo tem que ser coerente um bocadinho com o programa muitos não conseguem mas tem que ser coerente com o programa que propôs em eleições o Presidente da República é mais como é de explicar mais cosmético não é um árbitro isto assim claro que há muita gente que quer ser jogador no futebol nem todos podem ser Ronald mas há muita gente também que faz parte do mesmo jogo do Ronaldo e do Messi que é o árbitro o Presidente da República é o árbitro e um árbitro tem que ser verdadeiro nem pode puxar nem pelo Anábal nem pelo México eu acho que esse é o cargo da República ser um bom árbitro e seguir a Constituição não é isso a ser o Presidente da República eu não posso esquecer que o Presidente da República escolhe-os por aconselhar quem é que não quer dar conselho ao Presidente da República dar conselhos os seus conselhos ao serviço do país é consensual e o Presidente da República tem que eleito de todos os portugueses que é um símbolo do país eu nunca digo mal do Marcel o Presidente da República posso não concordar que o Marcel ok eu até gosto até tenho simpatia até me dou muito bem com o Marcel mas é meu adversário eu mesmo sendo amigo dele se eu pudesse ser Presidente da República era sem dúvida nenhuma sabe o que eu estou a dizer mas era mesmo e não era difícil agora difícil e concordo ser Primeiro-Ministro ser Primeiro-Ministro ser Primeiro-Ministro de que ser Presidente da República porque é muito mais difícil caia uma ponte se caia uma ponte as pessoas não se atiram ao Presidente da República o Presidente da República é um símbolo e está protegido a nossa bandeira porque ninguém vai conspira a bandeira de Portugal ninguém vai fazer brilho estamos a cantar o hino de Portugal ninguém vai ninguém vai quando é um símbolo nós somos um patriote e gostamos de Portugal gostamos dos nossos símbolos e temos que defender os nossos símbolos e o Presidente da República quer que seja é um símbolo deste país mas por exemplo olhando para o poder de um Presidente da República e para um Primeiro-Ministro o que vamos ver é que o Presidente da República está sempre um bocadinho independente do que o Parlamento diz não é? porque o Parlamento se veta se provoca um determinado documento que é fraturante na sociedade o Presidente da República até pode vetar o documento mas depois aquilo volta através da Senhora da República e vai ter que aprovar inevitavelmente ou seja o Presidente da República também não pode botar sim em todos e não em todos o Presidente da República não pode não pode não mas está tem que ser uma pessoa equilibrada não é? uma pessoa que tem votos portugueses portugueses quando leio também não pode e em que e depois há a Constituição é quase como aquele exemplo que eu dou da Carta da Condução não é? uma pessoa quando vai a conduzir tem que cumprir as regras de trans não é? não pode passar os vermelhos não é? mesmo quando passasse um vermelho o povo está atento está a ver o que estou a dizer e depois fosse candidato outra vez certeza absoluta que era levava queixo invada não é? levava queixo invada agora que o Presidente da República não pode é ninjo não pode é ter que uma resposta ninjo pronto ok ok por exemplo se caso nestas eleições até ganhava imaginemos que ganhava as eleições que posições olha esta mão olha que diferença é que há esta mão para a mão de um professor universitário de um professor de constitucional esta mão pode se pega em pé pode pisar o livro da constituição pode pisar a constituição pode jurar esta mão aqui não há diferenças isto é a mão de um português que tiver mais votos não que vai no fundo no fundo pôr em cima e jurar sobre a constituição certo exatamente era mais fácil é mais fácil ser Presidente da República do que ter sido Presidente de Junta de Rãs é muito mais difícil ser Presidente de Junta de uma freguesia o Presidente da República tem cento de assessores sabe quantas pessoas é que o orçamento de o Presidente o Presidente da República para ir num dia no mesmo dia e dar um abraço ao Papa certo e dar um abraço ao Rei de Espanha ok e ele não foi sozinho muita gente a viagem achas que ele foi apetecendo eu para ser Presidente de Junta na altura não tinha nenhum funcionário a não ser o cobeiro e é difícil ele tem a máquina e escolhe os orçamentos e não fica a meio do caminho ele ontem foi toda a gente viu num dia em que as pessoas não podem viajar para a República pode claro que esta viagem podia ser daqui a pequenos dias podia ser quando isto estabelece mas foi também entendo mas aquela viagem não foi programada só por ele e tenho a certeza que houve mais de 200 pessoas 200 na preparação mesmo pessoas que foram ver onde é que ele ia pousar que porta que ia entrar quando vai a algum lado não vai sozinho aquela imagem que está um homem sozinho é tutanga ele quando está no mar ele não está sozinho é tutanga nunca está sozinho que um país não deixa aquele homem estar sozinho é para inglês mesmo nós somos portugueses nós somos portugueses eu concordo concordo efetivamente que há muitas coisas lá está concordo perfeitamente que há muitas coisas que a mim me faz confusão mas em termos por exemplo mas falarmos em termos concretos temas concretos se fosse vencedora da presença da República por exemplo despenalização do aborto atualmente já existe mas imaginemos que aparece este documento à sua frente aprovado ou não este documento a despenalização do aborto a partir do momento o Parlamento aprovado ou o referendo há duas formas ou o referendo e o aborto já foi referendo só que não foi vinculativo porque 50% está a perceber essa barreira se um presidente da República é eleito com 39% ou 39% dos portugueses que votaram e ele foi eleito e tomou posse eu vi ele tomar posse e um referendo em que tem que ter 50% mais um para ser vinculativo está a ver mas porquê então porquê que na lei então porquê que na lei também para a República dizem se não tiver se não houver 50% de portugueses que votem na República também os votos são para rasgar porquê agora ou o Parlamento eu tenho a minha sobre eutanásia sobre a prostituição eu tenho a minha a minha posição a minha de um cidadão tem direito só a um voto ok direito só a um voto eu tenho a minha posição mas eu também respeito as pressões dos outros o Presidente da República não deve-se ir só pela sua cabeça deve-se pelas cabeças porque no fundo ele também está ali agora eu pessoalmente sou a favor da eutanásia e sou a favor também da reginação sou a favor só quando há temas que fraturantes que dividam eles não gostam de pôr ali as mãos quando os temas queimam o mais fácil é nins é nins é nins porque realmente e toca num ponto interessante porque na minha opinião como um cidadão e portanto eu nunca me candidatei a nenhum cargo político não é a sensação que se discute é que se discute muito portanto há os chamados soundbites por causa das redes sociais a partilha os twitter os facebook os instagram há um soundbite enorme não é? os tiktoks os tiktoks se calhar os tiktoks também há um soundbite uma enorme poeira no ar sobre um determinado tema discute discute-se muito durante aquela semana durante duas três e é que depois aquilo cai no esquecimento surge outro problema e surge outro tema etc cai no esquecimento mas depois ninguém sabe muito bem como é que aquilo está quer dizer há um conjunto há muito barulho há muito soundbite há muito barulho há uma pergunta há uma pergunta porque é que agora não se fala da Venezuela? porque é que agora não se fala da Venezuela? sabe? por exemplo? imagina a Venezuela como é que está a Venezuela não é? exatamente por exemplo como é que está a inflação aliás acho que o candidato acho que o candidato portanto que se opôs o Guaidó acho que é Guaidó já não me lembro o nome é Guaidó Guaidó Juan Guaidó já perdeu alguns apoios internacionais isto já chegou a este ponto porque simplesmente aquilo deixou de ser prioridade na comunicação social mundial portanto ele já perdeu alguns apoios é o hotel soundbite e lá está é esta discussão é discute-se muito muito as pessoas depois insultam-se nas redes sociais porque sabem sabem que não se vão cruzar na rua etc perdem alguma dignidade pessoal até andam ali na discussão não sei o que e tu és aquilo ou seja as pessoas já não discutem cara a cara e apresentam argumentos mas depois o tema cai não tem que lado é é por exemplo sim 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 desculpe desculpe o caso da Venezuela não é? certeza absoluta que os problemas existem e continuam e há muita gente a sofrer só que o Covid vende muito mais o Covid vende muito mais porque é um negócio é os testes para aqui testes para lá milhões de testes e depois percebe porque também é uma grande o medo o medo é o melhor produto todos nós somos consumidores do medo não é? é o medo do medo do medo das pessoas mas mesmo muita 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 esta é a maior guerra que não é preciso tirar bombas não é só para ficamos ficamos parece que ficamos sempre no limbo sim sim então porque é que ficamos assim sempre no limbo da discussão das coisas mas pronto olha aqui analisando por exemplo o primeiro mandato do presidente da república aqui do Marcelo como é que analisa este primeiro mandato porque ele este mandato ficou marcado por muitas situações complicadas nomeadamente Pedro Agão Grande em 2017 morreram sete e tal pessoas portanto sete e dezessete pessoas já choveu foi o caso de Tancos foi a resolução foi os problemas financeiros já depois da Troika portanto estamos ali a falar na altura em que Passos Coelho ganha o segundo mandato mas depois o PS faz uma espécie de coligação com o Bloco Esquerda e com o PCP e portanto há ali uma recuperação económica acompanhado por uma recuperação económica não o Passos Coelho ganhou o Passos Coelho ganhou o Passos Coelho ganhou as eleições antes do Marcelo ter tomado posse sim o Passos Coelho ganhou as eleições antes do Marcelo mas aquilo foi mais ou menos exatamente mas aquilo foi timings muito já não me lembro não podiam decidir não podiam decidir por causa três meses antes e três meses o Brasil é sendo governado há ali umas condicionantes exatamente como é que é ali este mandato como é que é eu vou dizer dou 12% dou 12% não dou 12 valores 0 a 20 dou 12 porque o Marcelo teve 60% dos votos e a minha nota que a cana deu foi o povo português nas eleições no dia 24 dois valores e uns reinozinhos mas por exemplo em relação a estes temas por exemplo Tancos Tancos é sinónimo de só se expõe a insegurança que nós estamos ou seja o nosso o nosso estado o nosso estado é frágil é frágil em muitas matérias e em muitas áreas é muito frágil e a pandemia também expôs um bocadinho essa fragilidade da resposta do Estado perante os problemas mas Tancos é o significado máximo da insegurança quer dizer nós temos um um local onde é mas se o guardante supremo se o guardante supremo das forças armadas não sabe porque toda a gente sabe que nem é aqui é militar têm que sempre informar os seus superiores os seus superiores né e quem é que sabe mais quem sabe mais eu estou no topo e o topo é o presidente da República eu não acredito que ele não não sabe ou foi mal informado se ele não sabe é porque foi mal informado se fosse o Vitor Iudine Silva que posição que posição tinha ou que postura tinha procurava também essa verdade eu acho que ali houve investigação demais investigou-se demais perdeu-se muito tempo para investigar certamente mas muita gente investigar agora que por acaso ou seja eu acho que o presidente da República estava informado e sabia uma coisa que nós não sabemos e também há o segredo de Estado há coisa que ele também não podia porque depois por exemplo Pedro Agão Grande Pedro Agão Grande também foi acho acho que para mim aí foi o acho que foi um caso muito sensível acho que aí a natureza é muito fácil quando as pontes caem ou tem pessoas num incêndio ou 80 as pessoas poderem desistir mas nós estamos num país de incêndios não era não era compreensível que nós tivéssemos uma resposta mais mais imediata a estas pessoas que ficaram cercadas pelo fogo nós somos um país de floresta somos um país de muita umidade muita ar e temos muita 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 floresta há países que não há nada porque não tem floresta ou há países que não há incêndios ou porque são frios ou são gelados ou pronto então a gente sabe que temos muitos montes inclinados o efeito chamina em que aquilo começando a arder podemos ter os melhores bombeiros do mundo e toda a gente vê na Austrália países muito mais ricos na América países muito mais ricos tem casas de grandes artistas casas de milhões que têm insegurança e eles têm outro tipo de maís e também arde e até arde muito mais toda a gente porque Portugal é um país de verões quentes muita temperatura e quando há muita temperatura havendo incêndios certeza que alguma coisa agora agora que há incêndios demais e quando os incêndios são de noite e fico muito triste porque há mão criminosa certeza não há alguns e depois vai-se saber poucas das pessoas são condenadas por incendiar e de vez em quando prendem um labrador que está a fazer uma fogueira ou ou um bombeiro qualquer nunca prenderam os grandes e de certeza há-vos de luta que quem está por trás dos grandes incêndios é a caça grossa o que a mim faz confusão é que eu não quero tirar a culpa de ninguém não é isso que eu portanto o que a mim faz confusão é que o Estado tem uma catrafada de instituições o Estado o Estado a estrutura do Estado os bombeiros a potência civil a potência civil também é uma máquina muito enorme muitas vezes não se entende aliás já houve situações caricatas em que o comando geral está situada no monte e de repente o vento muda e já houve uma situação em que por exemplo o comando geral distrital não é? o geral acho que está em Lisboa distrital que às vezes já foi apanhar pelo fogo e tiveram que já ouvi reportagens direto disso aqui a dizer uma barbaridade e a mentir para outras pessoas não olha e e e e o exemplo e o exemplo das vacinas e o exemplo das vacinas quem estava as vacinas se era GNDR se era PSP pronto ou seja eu não quero estar aqui a dizer mal ninguém porque todas as instituições têm o seu valor e são importantes porque se elas existem é porque são e eu respeito muito quem dá o melhor de si aos outros respeito mesmo quem dá o melhor de si aos outros não é fácil 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 nós estarmos aqui a falar não é é muito fácil mas às vezes se tivéssemos na minha visão deles não é muita coisa ia falhar e íamos falhar falhar é humano está bem agora eu não gosto é quando as pessoas falham de propósito e há vezes há pessoas eu não estou aqui a dizer que elas falham de propósito mas para o cidadão comum é incompreensível o Estado falhar quando tem mil e uma instituições ou seja será que realmente vale a pena ter tantas instituições quando depois elas no torreno falham quer dizer deixar morrer 117 pessoas queimadas numa floresta é incompreensível num país de Estado num Estado de Direito quer dizer isto não entra na cabeça de ninguém e atenção que eu não estou aqui a dizer mal a ninguém é simplesmente mas eu vejo mas eu vejo na América que é um país riquíssimo aqueles aviões daqueles está vendo em que tem e também eu vejo e vimos na Grécia e vimos aí e tal e vimos e em Portugal vocês lembram-se eu ouvi falar tem que morrer não sei quantos bombeiros sabe o que estou a dizer? sim certo ou se porque pronto e às vezes o fogo temos muitos eucaliptos aquilo é petróleo autêntico e depois há o vento a natureza porque nunca vi nenhum homem processar a natureza e de vez em quando a natureza pega partidas ao homem e aquilo foi foi a natureza que pegou uma grande partida e as pessoas não estavam paradas porque se soubessem que iam morrer de certeza que ia haver um incêndio e que iam morrer 100 pessoas se tivessem um bolo de cristal evacuavam 8 dias antes lá aquelas aldeias e de certeza que ninguém que ninguém morria agora madrugada apanha-se ali despremenidos é quase como uma pessoa quando está cozindo no beiro há muita gente assenta-se em cadeia se forem cozindo no beiro e às vezes acontecem e aquilo foi no fundo foi tipo antes em cadeia as pessoas não estavam não estavam porque de certeza que não foram os políticos que quiseram que morressem 100 pessoas não estou aqui a culpar ninguém é simplesmente é o cidadão comum questionar-se sobre o funcionamento então a gente viu toda a gente viu a GNR não, ouça imagina a GNR a mandar aquela GNR as pessoas para aquela estrada da morte nós, por certeira a oportunidade que eles não fizeram porque percebe o que estou a dizer no fundo estava a mandar o seu há 8 horas de aflição muita gente agora é muito fácil depois não é crítica agora e tudo que toca em morte mesmo quando caiu a ponte dentro dos rios e não sei o que também toda a gente sabe que a corrente era muito forte muito forte muito forte e há pontos há muitos pontos que a imporência eu não estou aqui a culpar ninguém é simplesmente a levantar esta questão porque como você foi candidato agora agora eu ficava triste essa resposta eu ficava triste se o Costa se demitisse por causa que morreram aquelas 100 pessoas porque uma pessoa tem que pôr em pé hoje é um dia mau mas vai haver dias melhores e vamos unir-os assim como não gostei quando caiu a ponte dentro dos rios o ministro tenha demitido a culpa não morre solteira está a perceber não vai morrer solteira ok porque se eu fosse ministro a ponte que eu vou ser o que eu vou pôr em pé eu não saio de ministro enquanto a ponte não estiver em pé enquanto não fizer a estrada e já passaram 30 anos foi 20 anos mas o IC35 já foi apresentado há 30 e tal anos e ainda não o fizeram dentro dos rios para o Minafiel o IC35 também e na altura mudaram o terreno de passo para ali quando caiu a ponte porque era onde estavam os focos e o grande problema é que há muitos políticos que governam em função de focos decidem em função de focos tudo que mais que governam a tremer não têm confiança tem medo da comunicação social que é o maior poder o maior poder não é o poder político não é o poder religioso não é o poder é a comunicação social toda a gente sabe que o maior poder é a comunicação social sim sem dúvida ó Vitorino eu não queria também sair um guião e não queríamos manipulizar também um bocadinho aqui a nossa conversa sobre aquilo que podia ser feito aquilo que podia se fazer eu só levantei esta questão eu só levantei esta questão sobre o tanques etc porque é relativamente ao período em que o nosso o antes antes de ser presidente da república e atual também estava é só me avaliar um bocadinho e de que forma o Vitorino podia tomar decisões diferentes e posições diferentes era de certeza que de alguma vez tomava posições diferentes porque são duas cabeças diferentes e o ponto e a informação que ele tem eu podia ter outra isto eu não posso está vendo posso porque o Marcelo não tinha sido agora eu também nunca tinha sido presidente junto e fiz um bom trabalho é só portanto ser presidente da república de certeza que ia fazer um bom trabalho não tenho dúvidas nenhumas porque eu ia no fundo no fundo eu ia por conselhos aos melhores isto não tem dúvida nenhuma olha só agora aqui falar um bocadinho da composição do nosso parlamento neste caso com o surgimento de alguns partidos mais de cariz extremistas e etc portanto estamos a falar de partidos extremistas já existiam já tínhamos o PCP e eventualmente o Bloco Esquerda que se cai um partido mais radical da esquerda diria da esquerda mais radical não propriamente extremistas o extremismo acho que associo mais um bocadinho ao PCP com o surgimento do Chega na aula mais à direita aceitaria por exemplo se fosse presidente da república aceitaria por exemplo uma coligação entre o PSD e o Chega e o Chega tem a alvará da mesma maneira que aceitaria uma coligação entre o PS Bloco Esquerda e o PCP eu digo a partir o Chega tem a alvará é um partido que foi legalizado pelo Tribunal Constitucional a partir do momento em que é um partido é quem sou eu para eu ilegalizar mas a pessoa que pensou os requisitos as pessoas do Tribunal Constitucional que é o Banco da Democracia sabem o que fazem e se eles tiverem sabe o que estou dizendo agora as pessoas dão demasiada importância ou o Chega preocupam-se muito muito como o Chega acho que quando aliado o Chega são os partidos grandes também que lhe dão demasiada importância dão direito da antena está-me a dizer quem lhe ajudou quem trata do marketing quem trata do marketing do Chega não tem dúvida nenhuma porque foi o Fé Rodrigues foram os deputados quando fizeram naquele gavete foi quando o Marcelo começou a falar-se muito sobre o populismo o populismo ou seja eu acredito logo a partir do momento em que o Chega cumpre a Constituição é quase como o exemplo do carro em que vai a conduzir e não passar aos vermelhos claro que não vai ser multado mas a partir do momento em que passa aos vermelhos que o importante é porque é o árbitro a Peter falta e a segunda ou terceira falta claro que leva o amarelo o vermelho mas tem que fazer as faltas ele não pode levar o vermelho porque há muita gente há muita gente que pensa que é o árbitro e ele ainda nem entrou em campo imagina que isso acontecia já o estavam a expulsar e ele disse por amor de Deus eu não fiz nada o que é que eu fiz para levar o vermelho ou para levar o amarelo sem dúvida não porque da mesma maneira aceitaria uma coligação para esse um pouco esquerdo e para a Peter agora eu estou à vontade eu tenho um partido eu acho que até um partido quando leva aquelas pedras e as pedras falarem falaram bem alto ok então a gente sabe que é o oposto mas eu também tenho eu tenho respeito pelo meu alvarado o alvarado do rio ok e tenho respeito por todos os adversários nós temos mesmo que respeitar temos mesmo que respeitar todos os adversários assim como também os adversários também têm que nos respeitar e uma coisa que eu fiquei contente nesta campanha presidencial em que os debates que eu tive com todos os candidatos a sós pelo menos houve respeito houve respeito em todos e vi debates entre outras forças partidárias entre outros candidatos que aquilo foi vergonhoso em que acho que as pessoas nem falaram berraram e fiquei muito triste porque Portugal é um país que tem 900 anos de história é o cara mais importante que é público e tem que haver fair play tem que haver fair play porque somos todos portugueses sim, sim, é verdade pronto, é que portanto defende portanto a liberdade eu estou a fazer esta pergunta as pessoas podem pensar podem pensar diferente há muitas coisas que eu quero me revejo muita coisa que eu quero me revejo no Chega no qual andei a defender eu não quero monopolizar a minha conversa com o Chega eu só dei um exemplo porque a minha pergunta é para ambos os dois lados quer dizer PSD chega e PS Bloco Esquerda e PCP ou seja pouco interpreto o Vitorino não tem problema eu até acho eu até acho que o Chega muito nesta eu até acho que o Chega o correr normal um dia o Chega no fundo vai desaguar no PSD pronto porque o Chega é um partido de uma pessoa só ok e essa rua André então a gente sabe que era encostar-se ali ao PSD e que um dia o Chega vai desaguar no PSD não sei se vai ser no PSD do Rio ou de Santana ou de Montenegro ou de quem vier a seguir mas acho que é o acho é que é o meu feeling olha depois foi depois de ser militante tantos anos pelo PS durante vários anos deixou de rever algumas posições do partido acho que há até uma célebre não sei se foi nestes debates ou se foi numa entrevista qualquer há uma expressão que diz que saiu o então líder António Guterres do PS e aquilo deixou de ser um bocadinho a imagem o partido deixou de deixar a imagem daquilo que lhe fez e que lhe motivou para ser militante do Partido Socialista o que é que lhe fez para sair do Partido Socialista o mesmo que o Guterres o Guterres saiu do Partido Socialista nunca mais lá apareceu nunca mais saiu quando disse foi em Pântano eu saí na mesma altura e a mim pergunta porque é que eu saí nunca ninguém perguntou ao Guterres porque é que ele nunca mais lá apareceu ele solta para algo melhor foi para secretário foi para secretário mas que eu saiba eu nunca mais vi o Guterres aí num congresso do PS no delegado nunca mais nem sei se alguma vez votou para alguma eleição do PS depois que os delegados ao congresso lá na secção dele nem sei se ainda é militante se paga a cota agora é se paga a geral e aí e aí ninguém pergunta e a mim pergunta temos o direito temos o direito de ir à volta e à volta tem a caminho à volta também é caminho certo agora às voltas é que não é caminho porque quem anda às voltas ouro e quem ouro perde o equilíbrio e o equilíbrio é o tiro perde o tiro e eu pelo menos nunca e portanto em 2019 criou o seu não digo o seu próprio partido criou um partido com a qual se identifica que é o Rio que é o Rio que é o Rio que iria reciclar que diz que é eu já disse muito bem e disse há pouco desculpe que é um partido central não é? um partido central mas o que é? não se revê numa aula não se revê numa aula mais liberal ou numa aula mais direita ou esquerda é um partido central quando estás a ver a situação portuguesa de futebol há a bancada central e há uma parte da bancada central outra parte acho que somos um partido central somos um partido central somos um partido central da democracia portuguesa isto não tem dúvidas nenhumas mas em termos em termos por exemplo eu acho que já respondi a essa pergunta muitas vezes eu falava para lavar a cara tem que ser com as duas mãos eu para meter paralelos tenho que ter a mão da pedra e a mão do martelo e da pedra não é? eu para caminhar tenho que ter o pé direito e o pé esquerdo ou seja eu não ando ao pé coxinho não é? e o problema mas acredita muito que o partido é a imagem do seu líder portanto você é o presidente deste partido e aquela célebre metáfora que usou no debate contra o Ventura em que usou as pedras e as pedras tinham várias cores e acha que a imagem de vida é essa? a imagem de vida é essa? o RIR é um partido em que as pessoas são diferentes cada pessoa pensa pela sua cabeça e é importante que as pessoas pensem diferente porque o país fica muito mais e plural ou ideias diferentes porque há muitas coisas mesmo no meu partido que eu não concordo mas o partido não sou eu eu sou apenas uma pessoa do partido e se a maioria diz não tenho problemas nenhãos no fundo o problema do partido há coisas que eu não concordo porque eu respeito também a opinião das outras pessoas do partido é um partido e tem as pessoas as sensibilidades de todas as áreas há pessoas que são mais esquerda ou mais direita ou gente bem do PS ou gente bem do PSD ou gente claro que é um partido que no fundo no fundo tenta abranger o máximo possível abranger o máximo possível eu fico triste quando há vezes em 100 deputados por exemplo num tema que não é por causa do orçamento de Estado aqueles temas que as pessoas têm mesmo que votar ali em bloco em que as pessoas votam todas igual eu fico triste porque às vezes há pessoas que pensam diferente e há muita gente que vota diferente daquilo que pensam há muita gente no Parlamento que tem uma ideia e vota rigorosamente do contrário porque se votarem por aquela ideia que têm podem não ir nas listas na próxima legislatura isso é um afastar há muitos que têm medo de votar livre há muita gente que tem medo como é que os outros votam certo até porque eu também não quero desviar-me muito aqui do guião até porque eu estou um bocadinho daquela 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 situação que é a disciplina de voto dos partidos nomeadamente na votação de decretos de lei e de temas na ação o orçamento está certo não identifico nada é só as casas dos partidos de haver disciplina de voto também não concordo não gosto e você tu és de barcelos tu viste um deputado que fez mais pelo minho que os partidos do campeão em ter coragem de defender a sua terra e criticar eu nunca mais sento nunca mais foi deputado ok claro que foi mas foi o homem que mais fez pelo alto minho foi o homem que foi o deputado que mais fez pelo alto minho as pessoas criticam mas ele fez muito 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 bem defender os interesses da sua gente das agentes que o elegeram e é um exemplo e foi como ninguém fala do campeão e hoje quando uma pessoa vai para o homem fica todo contente porque houve muito progresso àquela onde o fez sim ele é conhecido sim e um deputado ele fez muito bem ele fez muito bem em defender ali os interesses das pessoas que foram eleitos houvesse mais campelos talvez de certeza a oportunidade que o interior não estava tão a ver se tivesse um campelo em Trasmontes se tivesse um campelo ali na zona da guarda em Castelo Branco se tivesse um ou dois campelos ali no Alentejo mas sim se tivesse um campelo depois está mais debilado certo sem dúvida depois está mais debilado e depois está muito inclinado está muito inclinado mas já que fala que o partido que o partido rir é o partido rir exatamente sim eu gosto não até porque eu queria dizer partido rir é mesmo eu tenho isto a dizer que eu sou um homem de esquerda e direita exatamente eu tenho isto a dizer que é a minha casa quando eu estou a subir a casa fica à direita quando eu estou a dizer a ficar à esquerda exatamente é interessante porque são várias metáforas que os outros a minha casa é uma casa à direita ou à esquerda depende se eu estou a subir ou a descer isto é tão simples porque a esquerda é uma coisa que só ia na política há 200 anos ou se for a parede para a esquerda e antes que caíram impérios 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 já havia decisão política é decisão política é decisão isto é um performance para dividir para reinar eles perceberam que é um dos ali outros e porquê é que não há à direita à esquerda o frente e as traseiras nas casas mesmo nos prédios há pessoas que a entrada da porta é à direita segundo e esquerda depois primeiro direito depois primeiro traseiras primeiro frente e porquê é que também não há a frente e traseiras na política e porquê é que sai à direita e à esquerda imagina que a política em vez de ser uma circunferência é um quadrado ou um retângulo e porquê é que não há direita e esquerda frente e traseiras sim sim na política quem é o partido da frente é o partido das traseiras sim não existe o contexto de esquerda e direita tem a ver um bocadinho com a nossa república tem a ver um bocadinho com o formato da nossa república a nossa república foi muito baseada na chamada república francesa na forma como o regime se compôs em que a república francesa portanto estamos a falar há 200 anos atrás o sentimento dos deputados era quem estava à esquerda era mais a favor do povo quem estava à direita era mais a favor das tradições e mais hierarquizada e que defendia a tradição do reino e nós transportámos essa ideia para a nossa assembleia da república e a nossa república é muito bebe muito e porquê que na Grécia não havia a direita da esquerda e na Grécia havia política na Grécia sim na Grécia havia na Grécia também havia embora eu nunca vi Platão nunca vi Platão embora a nossa embora a democracia tenha sido o pai da democracia é Grécia claro que depois a forma da forma como nós vemos o espectro social da sociedade a forma como quem são eleitos nos representam a posição deles depois é muito baseada nas regras que o regime francês ou que a república a francesa nos propôs porque nós também depois bevemos um bocadinho disso nós naquela altura do iluminismo portanto estamos a falar de 1900 1900 1700 1600 portanto estamos a falar da época da Revolução Francesa etc houve aí depois um bocadinho espalhou-se um bocadinho pela Europa e Portugal foi sem exceção isto é um parênteses só para entendermos também um bocadinho como é que é a disposição da nossa assembleia e porque é que existe a esquerda e a direita há um vídeo por acaso interessante a explicar isso até vos convido a ir ao Youtube tem lá tudo mas voltando daqui um bocadinho ao rir vocês vão apresentar por exemplo para estas eleições autárquicas candidatos já têm candidatos perfilados para temos toda a gente sabe que somos um partido estamos a nascer estamos na alta montanha nenhum rio nasce no mar ok mas é um partido que foi criado para ir a votos agora temos a humildade que não vamos a votos em todo lado e há duas formas de nós irmos a votos temos o Alvará ou sozinhos ou em consórcio em consórcio em consórcio em consórcio e vamos em alguns sítios sozinhos e noutros sítios vamos em consórcio vamos a votos agora não vamos a votos nos 308 conselhos podemos não ir em 150 podemos não ir mas vamos a votos em quase em todas as regiões do país simbolicamente porque estamos a crescer e temos a noção das nossas limitações somos um partido humilde e queremos crescer devagarinho não queremos não queremos tanto a ver mas a ideia mas a ideia é numa primeira fase fazer coligações já veio momento de coligação não já temos posso dizer que posso dizer claro que uma questão do princípio já temos sim eu não quero que liga não 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 o que lhe estou a dizer é que no nosso partido nós temos gente em todo o país claro que somos o partido que não temos milhares de militantes mas temos os representantes quem está à frente na zona sul quem está à frente na zona centro quem está à frente na grande Lisboa quem está à frente no Porto quem está à frente em Braga quem está à frente as ilhas e as pessoas é que decidem porque quem conhece a realidade de Lisboa não sou eu são as pessoas de Lisboa é que têm carta branca pelo partido da pessoa que estou a dizer e em que quem conhece a realidade da zona de Leiria da zona de Santarém nossa gente de Santarém e de Leiria não sou eu há essa liberdade de núcleos das pessoas que podem coligar ou não sim nós temos cinco regiões cinco grandes regiões ok que é de Setúbal ou Algarve depois temos as ilhas temos o representante das ilhas depois temos o representante dos imigrantes dos imigrantes depois temos dois ou três que lideram aquilo duas ou três pessoas Setúbal Alentejo e Algarve depois as ilhas eu oberto as ilhas e depois também temos o centro na região da Aveiro em Braga e no Porto e são as pessoas dali que fazem que têm liberdade deve ser em algum sítio para ir sozinhos e há muita gente que quer ir por nós muita gente nós temos o Albará então a gente sabe que agora os independentes têm muita dificuldade porque a lei foi criada para lhes dificultar a vida e há mesmo grandes forças políticas que querem o nosso Albará mas também não vamos ser a rede de aluguer porque não conhecemos está-vos a dizer é um ponto que toquem muito bem que é relativamente a esta parte dos independentes que acho que isto foi uma isto é uma machadada quer dizer é uma machadada grande na democracia vocês com esta eu espero que esta lei pelo que entendi vai avante mas parece que vai haver alterações que é uma coisa que eu não entendo muito bem que é quando os partidos muito honestamente sim sim mas deixa só responder eu acho que muito honestamente esta lei não é avante eu acho que o PS e o PSD estão feitos estão a empalear os independentes sem enganá-los e depois eles não vão ter tempo porque a gente sempre a gente sabe porque se eles quisessem não mudavam a lei mudaram a lei quase ali às escondidas a ver se estavam distraídos só que por acaso acordaram mas não acordaram por completo ok e aí estão a perder muito tempo com estas reuniões mas não acha que eu podo não ter tempo podem não ter tempo eles podem não ter tempo podem não ter tempo depois de criar aquilo que querem mas se você ouviu sobre esta lei quando o Rui Rio quando o Rui Moreira independente com o Porto levantou a voz e mais alguns autarcas se juntaram principalmente os três autarcas acho que são os três a vinte autarcas que são independentes por diversos conselhos do país juntaram e levantaram a voz porque se não isto passar pelas pingas da chuva ou seja é um silêncio ou seja é daquelas leis lá está voltámos um bocadinho ao início da nossa conversa há temas que são fraturantes e o pessoal farta-se a discutir e fala e insulta etc e este tema que bate basicamente é uma uma faca que transpassa o coração da democracia que é um simples cidadão apresentar uma candidatura independente para uma junta de freguesia e não o poder fazer porque ou porque é o nome tem que ser um partido etc o que é que acha sobre isto é é irrisório eu já fui candidato independente e sei que é muito difícil é muito mais fácil criar um partido político e o partido é para sempre logo que há lições que cumprem aquelas regras que o Estado exige ok que tenha as contas em dia se não é extinto há muitos partidos que já foram extintos que não cumprem as regras os requisitos e depois perdem o Alvará mas é lamentável que no caso do Porto obriga mais assinaturas que era um partido político quem diz o Porto e em que mas eu acho muito honestamente que os partidos estão a empalear e a lei não é aprovada a tempo mas muita gente que se quiser ir a votos se tiver organizado não é para dizer que não vai poder ir a votos porque certeza absoluta que o Rio nesse caso de gente séria de gente que está de certeza que não vai abandonar essa gente e que no fundo darmos a mão a essa gente que quer estar na democracia e quer ver a lei os afasta mas não acha que por exemplo esta lei ok esta lei tinha dois propósitos acho eu propósito número um principalmente o PSD está a perder grande influência nas chamadas autarcas antigamente o PSD era bestião e orgulhava-se disso ou seja nacionalmente podia não ser o Partido Socialista o PSD a ganhar mas em termos de autarcas normalmente até era o PSD que tinha mais autarquias e freguesias a nível nacional e foi perdendo influência na sociedade ou seja atualmente se o PSD conseguir não é ou seja houve esse propósito que é ok já que não conseguimos ganhar o PS também os micro os movimentos da cidadania ou partidos como o Rito partidos pequenos assim também não vão conseguir ou seja vamos secar e o PS vai à boleia disto porque é o centro a funcionar mas não acha que é quase uma espécie de irrisório ver dois partidos que são os pais da democracia pelo menos um dos pais pelo menos é o PS o PSD depois surgiu um bocadinho a boleia do 25 de abril não acha que os pais da democracia estão a maltratar a democracia também claro porque eles não querem concorrência os partidos têm obra e muitas das leis em função dos partidos primeiro defendem os interesses dos partidos e depois defendem os interesses dos portugueses e toda a gente que toca concorrência e os partidos grandes não querem concorrência porque certeza absoluta que o partido grande ou o PS ou o PSD gostavam de ter a Câmara do Porto que a Câmara fosse dele e quando veio o Independente é uma Câmara daquela quem diz aquela muitas outras Câmaras o Eiras e na altura foram 17 ou 27 agora não sei bem não tenho aqui os dados mas podem ser 40 podem ser 45 podem porque há muito hoje que não votem em partidos há muita gente que é independente e que não se vê nos partidos grandes e por isso é que aparecem partidos pequenos a pensar diferente como ao RIR como ao Chega como iniciativa como aliança e vão continuar a aparecer mais partidos porque antigamente as pessoas votavam uma vida em cena no mesmo partido agora os jovens que têm 18 anos que têm 20 que têm 24 que votam em pessoas porque antigamente as pessoas votavam no símbolo no símbolo no símbolo no punho ali na chaminé está a ver ou no ver e agora ou no martelo agora não agora o eleitor que é um jovem bota nas pessoas bota nos projetos bota bota também um bocadinho na empatia na empatia acho que o segredo destes partidos pequenos é quem os lidera ou quem as pessoas as pessoas que estão lá criam empatia junto às pessoas e isso é necessário ou seja acha que deixou de haver aquele aquele fator de ok somos um partido grande por isso isto é quase quase a meter a forno para cozinhar acha que hoje em dia há uma geração de eleitores portanto eu digo uma geração é quando digo uma geração de portugueses que vão a sufragio e já veem a política como algo que devem jogar alguém com empatia com as pessoas e que entenda efetivamente tenho a certeza tenho a certeza porque tu viste a saudade com uma associação jovens que fez uma saudade do voto jovem e o voto jovem é totalmente diferente do voto do idoso portanto porque é que eu tive muito voto no voto jovem portanto eu tive muito mais votos nos jovens que nos idosos portanto o Marcelo perdeu muito voto jovem a Ana Gomes perdeu muito voto e que teve mais votos jovens fui eu e o Inicípio Liberal o Maia talvez por essa empatia porque eu talvez houve uma certa empatia mas há estudos e o nosso voto tanto o meu como nestas presenciais como o do Tiago Maia foi muito voto foi voto jovem isso porque eu não ia eu não ia aos debates eu fui posto fora e se não fossem as mentudes se não fossem as redes sociais se não fossem as redes sociais não é que eu próprio eu confesso eu confesso e disse-lhe a a preparar quando estivemos a falar antes deste directo confesso que não botei em você mas eu fui uma das pessoas que se indignou nas redes sociais com o facto de você não ter o mesmo espaço ser candidato conseguiu as pela via as assinaturas e no fim silenciar da forma mais estúpida e mais ridícula do que pode acontecer numa democracia e isso por maldade não por maldade eles pensam que eu sou inocente eu não sou nenhum totó eu sou uma pessoa que nunca fiz pouco que ninguém nunca nem a minha frente fez pouco agora por pela covardia podem fazer que razões tinham eles para não me deixarem que alguns candidatos é mais do que eu não é nem eu sou mais que ninguém por maldade olha foi por maldade que mal é que eu lhes fiz que mal é que mas não acha que mas não acha que que por si só eu não posso dizer que há maldade mas não acha que não, não, não que era que maldade que era que não acha que era que não acha que era que não acha que não acha que porque eu fui eu nunca pedi nada a ninguém mas fui prejudicado toda a gente sabe que a televisão é um cartão os outros e eu não fui porquê porque eu com pouco faço muito e o que é certo é que uma campanha sem ter um cartaz eu nem 8 dias de campanha tive tantos votos como a Maiaga tive um porcento da Marisa Matias ou um porcento do do João Ferreira e você vê os cartazes e aqueles gastaram os minutos e horas de televisão que tiveram e comparem façam juntem todos os minutos que o João Ferreira nos debates nas televisões nas entrevistas e os meus em televisão na rádio nos jornais façam a rima os minutos e vejam a relação voto é verdade é verdade eu não estou a mentir porque eu não estou aqui nunca fiz eu nunca fiz coitadinho nunca nunca pedi esmolas quando eu digo nunca pedi esmolas para aparecer nos jornais nunca pedi uma linha nos jornais nunca pedi um segundo de rádio nunca 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 para um podcast nunca pedi mas numa altura numa altura que vamos ter mas numa altura que vamos ter tantos anos de democracia como tivemos na ditadura portanto para o ano faremos quarenta e quarenta e sete quarenta e sete anos quarenta e sete quarenta e sete sim quarenta e sete não provavelmente faremos quarenta e mil novecentos e dez não não mas estou a contar os anos de democracia portanto mil novecentos e cinco então é mais é mais como diria dizia o Guterres é mais é só fazer as contas mas não 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 mas mil novecentos e dez mil novecentos e dez mas eu estou a contar o número de anos mas eu estou a contar o número de anos exatamente de democracia com a ditadura não era a altura de deixarmos estas coisas deixarmos isto quer dizer não se entende como é que um candidato que apresenta o o que é necessário para ser para ser não é para obter que não vá olha que não vá aos debates sem hora na obra eu não fui aos debates da SIC eu não tenho nada contra a SIC eu não tenho nada contra eles fazem aquilo é deles agora eu se fosse diretor eu tinha vergonha mas tinha vergonha mesmo se eu fosse diretor da SIC se fosse diretor tinha vergonha num país para o cargo de Presidente da República mas eu tinha vergonha de certeza há-vos-pulta que sentia-me emvergonhado que há pessoas há uma pessoa que é séria que há uma assinatura uma a uma e que depois está ali para que se fosse do outro lado tinha vergonha isso não acontecia e eles sabem agora eles sabem que erraram e de certeza que nas condições qualquer pessoa que apareça vão tratá-las com respeito porque há um ano e depois do que aconteceu este ano há cinco anos é que aconteceu eram dez e não sei o que fui posto de lado há cinco anos e tive 100 mil votos e agora ia ser posto de lado porquê? porque eles sabem que eu sou perigoso porque eu tenho votos não tenho 3% posso ter 30% eu posso ter 30% sabe o que estou a dizer? quem tem 3% pode ter 23% e eles sabem disso porque eles sabem que as pessoas gostam de mim respeitam levam-me a sério esta campanha está a ver agora muito a sério gostaram da minha campanha mesmo quem não me botou em mim deu-me valor e eles sabem porque eles também andam aí no terreno sabe? foi uma coisa com dignidade com dignidade a política para mim é uma coisa muito séria nunca brinquei à política nunca 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 sim sim é para ser calceteiro é crime ser calceteiro um calceteiro não pode chegar na presidência da república é para não ser doutor eu podia ter 4 ou 5 cursos há muita gente que tem cursos e os cursos que tiraram não servem para nada estão completamente pensavam que eu estou a dizer quanta gente tem curso e que infelizmente não não estão a ocupar a sociedade porque a sociedade não está organizada para isso quanta gente tem concurso quanta gente tira um curso e tem o curso pendurado ali no quadro está bem que nunca usaram quanta gente quanta gente eu nesses 50 anos nunca fiz um currículo mas se algum dia tivesse que fazer um currículo eu tinha muita coisa para meter no currículo tenho muita coisa feita muita obra feita mas mesmo muita obra e tenho muito orgulho em tudo aquilo que fiz no social na política na cultura sou uma pessoa totalmente integrada nesta sociedade neste país este é o meu país eu não estou a convogar à América nem ao Brasil nem à Colômbia é Portugal onde a exerce diga uma coisa voltando aqui um bocadinho ao Guião até para fecharmos este ponto até porque as eleições portanto a sua aventura nas eleições ficou marcada por muitos momentos porque é que usa as metáforas como forma de divulgar a sua opinião porque é uma característica muito sua e foi o secado dos poucos candidatos se não o único sem exagero porque é que usa as metáforas como ferramenta de discurso não é comum um político dizer metáforas diz muitas metáforas e associa muitas metáforas ao diário das pessoas porque é que usa as metáforas para o discurso político é a minha linguagem eu estou no meio do povo é linguagem do povo e eu quando falo falo para o povo e o povo pode ser percebido e tenho a certeza que a minha linguagem é o povo entanto tenho a certeza que toda a gente percebeu aquela metáfora das pedras eu pus as pedras a falar e as pessoas não estão habituadas a ver pedras a falar mas eu conheço as pedras conheço muitas pedras há muitas pedras passadas pela mão nunca vi duas pedras iguais nunca vi duas pedras iguais mas acha que é o segredo sim, sim é uma característica que eu sou genuíno sou autêntico sou verdadeiro mas acha que a metáfora às vezes é a melhor arma contra os extremos contra os que têm opinião extrema seja a esquerda seja a direita eu acho que fiz eu fui o que mais fit para combater os populismos eu acho aquele do Ventura muita gente atacou o Ventura berrou para o Ventura atacou o Ventura querendo legalizar não sei o que o palco o que eu mais queria é o que dá jeito ao Ventura e eu ali caladinho pus as pedras a falar e o Ventura calou-se no debate pelo menos houve ali respeito parte a parte e foram as pedras não fui eu foram as pedras e dei-lhes as pedras ficará na história é um bocadinho isso e faz parte da vida política às vezes a metáfora sendo a arma do que o grito do que o o dividir para reinar é um bocadinho é um bocadinho isso e felizmente e felizmente o Vitorino foi um bocadinho a imagem daquilo é e que as pessoas conheciam ou seja não foi que sem maldade nenhuma fazer aquela metáfora o que eu respeito mas eu respeito eu não tenho nada contra o Cidadão Ventura eu não tenho nada contra gosto dos portugueses todos tem contra as ideias há ideias que eu não defendo e farei tudo por tudo porque eu defendo o mundo sem muros a gente sabe que quando eu gosto de fazer caminhos eu faço caminhos e não faço muros e há gente que gosta de fazer muros e isso acontece a gente gosta de fazer muros quem pode fazer muros é a natureza a natureza é que pode fazer muros e não ainda bem que não pensa porque se pensasse de certeza há a natureza que punha o homem no sete acho que o homem que já estão extintas que já foram extintas e eram grandes e eram muito grandes o homem tem que se pôr fino o homem com uma espécie e sem dúvida que independentemente bota em si ou não no futuro ou no rir etc que impere sempre o respeito pelo outro e acho que é isso importante eu não fui deputado por cinco décimos ou seis no Porto eu fui eleito o rir foi abafado eu não posso esquecer que fiquei à frente do Chega no Porto muito mais votos que o Chega muito mais votos que o Libre eles meteram deputados foi por Lisboa que o Ventura no Porto não meteu ninguém e claro que o rir pode perfeitamente meter deputados à cidade de república eu acho que posso perfeitamente um dia ser deputado à cidade de república eu acho mas acho muito honestamente eu acho que não é impossível está a ver porque é preciso pessoas diferentes no Parlamento eu tenho a certeza que sou uma pessoa diferente sou única tenho características únicas e há muita gente que não chocava ver o turno na cidade de república agora sei que é muito mais fácil até nesse ponto e até porque é um das últimas perguntas que eu tenho e antes de passarmos um bocadinho também para os nossos seguidores que estão a ver aqui no Facebook aliás podem deixar aí perguntas se quiserem e está muita gente está muita gente a ver está muita gente a ver está muita gente sim sim temos 20 pessoas o canal ainda está com o trabalho mas já tenho aqui algumas perguntas e se as pessoas quiserem deixar perguntas também estão à vontade e é uma espécie de pergunta também já de fim de conversa como é que qual é a esperança para o futuro já disse que não tem problemas nenhum já havia para a Assembleia República portanto irmos portanto as legislativas esse é o objetivo é o objetivo na autarquia vamos a algum sítio sem consórcio outro sózinho e vamos também nas legislativas pronto e o objetivo é meter termos representação parlamentar acho que é possível vamos lutar por isso e diga-me uma outra coisa será ok eventualmente até pode não os resultados até podem ser positivos bastante animados portanto isto também é o pulsar do terreno sempre que vocês vão a sufragio enquanto partida etc também vão conhecendo a vontade do povo o que é que o povo quer mas em 2026 voltaremos a ter Vitorino da Silva do terreno da Silva eu não me penso não penso isso é pontacente tenho muito respeito por quem votou em mim há 5 anos respeito para aqueles que não votaram tenho muito respeito por votos que estive agora e tenho respeito por muitos jovens que não tinham 18 anos que não tinham 18 anos e que tiveram pena não ter votado em mim em 2026 isso é pontacente pelo menos há um candidato a Presidente da República que é o Vitorino mesmo que por exemplo dentro do RIR existam outras pessoas que queiram também ir a sufragio não isto é uma vontade pessoal o RIR até pode ter 5 ou 6 candidatos assim que acontece porque é uma captura de uma pessoa eu para ser candidato a Presidente da República não tenho que pedir a ninguém para ser candidato eu tenho que pedir as pessoas para poderem para ser candidato é vontade pessoal é um direito pessoal e eu acho que a Presidente da República é uma captura de pessoas não é de partidos os partidos têm as eleições deles quer para as câmaras quer para a Assembleia para o Governo Regional para o Parlamento Europeu e os partidos nem deviam meter vedelho nem deviam meter vedelho nestas eleições presidenciais que são eleições de pessoas de cidadãos portugueses Ok concordo sim é tal liberdade porque a primeira coisa que eu dei aos militantes do RIR como Presidente da Direção do RIR foi liberdade de voto e antes de anunciar a minha candidatura a primeira coisa foi dar liberdade de voto a todas as pessoas do RIR e eles podiam botar em quem quisesse também nos outros partidos há gente que botou o PSD em mim há gente do Partido Comunista há gente do Bloco há gente que botaram em mim assim como a gente certamente botou no dados porque daí ele vai na volta Ok Olha 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 Sr. Vitorino eu vou agora passar aqui um bocadinho para as nossas perguntas que temos aqui temos aqui não só perguntas mas também se calhar palavras mais de incentivo e de agradecimento e mandar um abraço Eu vou pôr aqui um amigo Francisco Rosa amigo Vitorino acha que estamos a ser governados pelos donos disto tudo o chamado donos disto tudo é a malta da capital a malta da grande casta das pessoas que estão lá em cima e que têm sensibilidade como é que é isto? quem manda nisto os donos disto é o povo é o povo e o povo assim como os lá põem também os lá ter eles hoje têm que separar muito finos porque eles hoje estão no fundo estão a ser muito mais para o povo estar muito mais atento e eles hoje têm que estar muito mais humildes mais humildes está bom de vela sem dúvida olha aqui uma palavra mais de incentivo manda um amigo meu que manda-te um abraço portanto grande como é que se chama? Pedro Machado é Pedro Machado ó Pedro um grande abraço um abraço meu e depois ele faz esta pergunta diz-me o que esteja a dizer o Pedro Machado depois faz outra pergunta que é Vitorino diz-me o que é que esteja a dizer sobre o Ventura a Ventura muito honestamente o Ventura eu acho que há uma onda do populismo de França que veio ali da Europa também do Brasil do Trump e ele aproveitou a onda e meteu-se na onda mas ele próprio sabe a onda em que está a se trefar e como todas as ondas desagumam-se em dois sítios ou na areia um dia vai ficar em água e pode ficar na areia ou nas rochas porque eu acho que a metáfora é ferramenta é a arma do discurso portanto eu acho mas por acaso tem digo-lhe e sem rodeios que tem muito muito jeito para associar associar uma determinada ideia ou uma determinada metáfora e isso as pessoas entendem perfeitamente o que pretendem dizer claro que toda a gente sabe o Chega é um partido do Ventura é a única pessoa que é conhecida e pronto e é como eu disse eu não adivino nada que um dia o Ventura desagou no PSD e o PSD tem ali de braços abertos porque o Ventura aproveitou aquele filão para ser visto surfar na onda mas um dia quando viram as rochas não vai contra as rochas e vai desaguar ali no pé e o Google não tem nada depois temos aqui por exemplo aqui uma curiosidade uma pergunta do Rui Lopes viva Vitorino pergunta ao Vitorino se gosta mais de tinto ou de verde como é que é? está lá tinto verde é um vinho do Porto é um vinho do Porto não isto é assim é de uma região que é a minha região e também ali da Galiza e do Vinho e de Braga que é o vinho verde e o vinho verde tem branco e tem tinto agora eu gosto eu gosto muito o vinho que eu mais gosto deixa eu ver o vinho que eu mais gosto é o da Zona Sange da Pesqueira e também gosto daquele tinto de carrascão ali de gatão e de mar canavês gosto de tinto de carrascão o vinho tem a cultura e não posso ser que o vinho também é a cultura exatamente e ainda bem que somos um país muito rico nesse sentido da diversidade de vinhos somos muito admirados e no grande momento das nossas vidas há menos também fica bem no fundo o fundo eu gosto ainda de vinho de mar gosto de pisar o Uber não gosto só do de o Uber também gosto do ritual da Vindima e lembro-vos quando era pequeno a andar com as uvas a sulfatar todo o processo ok aqui depois temos Eliana Silva tem aqui boa noite senhor Vitorinho esta é Eliana não é estranho de onde é que é Eliana? de onde é que é Eliana? não sei não sei não diz aqui só diz mesmo e manda um beijinho é um beijinho também é Eliana e gostei de saber da tua existência gostei de saber da tua existência mas se calhar alguma vez já na campanha se calhar inventou uma campanha é o nome raro é Eliana e claro que está em pouco mas esta cara não é estranha não é estranha ok depois temos aqui mais um no seguimento das nossas conversas pois tivemos aqui vários 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 comentários nomeadamente sobre a floresta os eclipses é o maior problema das florestas concorda-se claro aquele é petróleo autêntico não há bombeiros não há avionetes não há nada que porque depois o Miguel o Miguel Sousa ainda diz continua a plantar eclipses porque é lucrativo cresce rápido e o negócio da madeira é um lobby enorme claro é complicado não é preciso ser cientista para ver como é parte dos incêndios é de noite não é o sol e antigamente diziam que era por causa do sol que batia nos vidros é que e depois e depois talvez o último comentário aqui dos nossos seguidores de quem está a seguir a nossa conversa nomeadamente do Miguel Sousa uma falha nos políticos portugueses é não ter pensamento filosófico concordas concordas porque muitos discursos políticos não saíram da cabeça deles mas saíram da cabeça dos assessores nem eles sabem o que estão a dizer tiveram na noite com os copos altas borrachas e depois dão um banhinho fresquinho no outro dia põem a gravata fatinho e dizem que os outros pensaram muitas vezes eles não sabem o que estão a ler mas não acha que se às vezes não acha que na correria da vida política e das funções que essas pessoas com os cargos assim obrigam as funções às vezes não é necessário ter um alguém que ajuda a fazer o discurso em vez de outros tem que haver alguém que eu ajudo eu não estou a dizer que uma pessoa numa campanha presencial tinha que ter gente mas também a essência do discurso tem que ser que ninguém é bom a tudo ninguém o Marcelo não percebe tudo há muita gente que pensa que ele é um percebe não, não percebe agora tem que ter gente é que lhe põe ali a papinha mas no fundo no fundo boa a papinha não é? e às vezes há polícias são muito muito mal acessorados está vendo? Sim, sim depois isto também depende quem quem está a ajudar não é? Olha ainda tem aqui mais um comentário portanto isto ainda está a custar um bocadinho ah ok é o Pedro Vaz é o Pedro grande Pedro grande Pedro ali da clínica da mente ok acho que é importante acho que é importante estas palavras de incentivo nomeadamente para entender um bocadinho também como é que as pessoas estão a reagir ao facto de existir um partido ok eu digo que é liderado por si mas é liderado por várias pessoas já disse que é que é um partido muito horizontal não vertical ou seja não há aquela hierarquia mas aquela horizontalidade que é as pessoas podem participar todas livremente e podem ter um pensão e podem ter um pensão e não há censura não há censura não há censura é importante este feedback e este carinho das pessoas para entender que o caminho é este que é a empatia criar empatia para as pessoas também se aproximarem da política dos políticos também não é importante isso claro é o bálsamo eu costumo dizer que já caí muitas vezes e quando estou na baleta não estou a esperar que ninguém me levante levanto porque isso será uma vontade pequenina que é pequenina que nos ensinam a levantar e é claro que claro que o caminho não é fácil está a ver o caminho não é fácil mas se for pôr uma pedra aqui outro ali outro ali aí de certeza o caminho fica mais seguro não fica tão mobo disso então há caminhos mobo disso e na política há muitos caminhos mobo disso há muitas cascas de banana sem dúvida mas eu estou no meio da vida e como estou no meio da vida já não dou a volta e venho para trás vou em frente e espero e espero que pessoas da sociedade e do chamado como você diz muito bem do povo se chega à frente e se ponha na política ponha aí as ideias também isso é importante motivar vir pessoas da sociedade para a política também é importante e desprendidas isto também bem senhor Vitorino olha eu não tenho mais nenhuma questão também o tempo já está esticado já estamos em duas horas e não me parece eu também estou aqui exatamente passa muito rápido eu também não quero consumir também o sábado porque também tenho que aproveitar o sábado também estamos a fazer este podcast mas também eu intuito é mantemos aqui a noite das pessoas também entretidas eu estou a fazer eu basicamente estou a fazer aqui uma ronda todos ex-presidentes ex-presidentes não ex-candidatos a presidente portanto não será o único ex-candidato a ser convocado para um podcast eu também já tenho aqui na agenda mais aqueles que já me disseram sim mais uma pessoa posso já confessar quem é é a Marisa Matias já tenho confirmado gosto muito gosto muito da Marisa gosto muito gosto muito da Marisa e eu eu gostava eu gostava que um dia uma mulher fosse presidente da República mas muito honestamente eu também gostava também não tenho as mulheres as mulheres têm muito têm outra sensibilidade está a ver e têm muito muito mesmo para acrescentar muito muito só tivemos uma mulher no autocargo político que foi a Pinta Silgo a primeira-ministra mas que não foi a Votos na altura mas que não não foi a Votos mas eu gosto muito muito foi a Votos para a Presidenta da República e não ganhou ela foi mas eu gosto muito muito da Marisa e também gostei muito de ter conhecido a Ana Ana Gomes e para mim foi uma honra ter ido a Votos para mim foi uma honra sem dúvida Sr. Vitorino olhe dou como terminada a nossa conversa não sei se tem alguma coisa para dizer relativamente sobre isto se queres despedir não vou despedir não desestas muito obrigado muito obrigado obrigado muito obrigado e foi com muito prazer que respondi a todas as questões está muito obrigado pode sair quando quiser muito obrigado muito obrigado ok boa noite boa noite boa noite bem pessoal terminou mais um direto vamos à nota final a nota final é a minha próxima convidada chama-se Filipe Cardoso é diretora da revista Smart Cities Cidades Centro de Elvas e vamos conhecer um bocadinho sobre Smart Cities e que soluções elas podem nos dar para as cidades do futuro portanto não perca o próximo episódio porque nós também não no dia 17 de março às 21h30 um novo direto no Facebook de algumas ideias soltas portanto até lá um grande abraço